Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Eu também tô bem e tô aqui hoje com mais um vídeo pro canal Artube Clash E galera, no vídeo de hoje eu tô trazendo esse desafio aí pra vocês O desafio da nova carta, né? Os guardas reais aí, que chegou no jogo, mano Então, vamos tá tentando, tá ganhando esse desafio junto com vocês ali Eu vou tentar vencer aí as duas partidas que faltam pra me conquistar Eu já consegui, na verdade, ganhar carta Porque com oito vitórias ali você já consegue ganhar carta Só que eu quero fechar o desafio inteiro com vocês Vamos ver se a gente consegue? Galera, já estamos aqui na nossa conta, olha só, hein? Com dez vitórias e só uma derrota Eu posso perder mais duas, mais uma vez, né? Caso eu perca de novo, eu tenho a chance de continuar, tá? Então a gente vai fazer essas duas partidas Caso eu perca ali, a gente faz três na realidade Vou tá trazendo esse desafio com vocês A gente vai abrir junto esse barrilzinho aqui já Esse baú, baú, né? Barril não, baú Tô falando tudo errado, hein? Falei guardas reais, é recrutas reais, né? Então vamos lá, hein? Abrindo o baúzinho aqui, vamos ver o que eu vou escolher aqui pra trocar Os servinhos eu vou deixar, não quero ariete É, foguete é uma carta boa pra mim Deixa eu ver aqui também a época A época é o clone XB, tá? Beleza? Vou manter isso aqui E tem mais um baúzinho mágico que eu quero tá abrindo com vocês Aqui eu tô na minha conta secundária É a conta que eu sempre tô fazendo os desafios aqui pro canal Então vamos abrir o baúzinho aqui Super mágico, será que vem lendária, moleque? Já pensou nesse vídeo? Vai ficar top, hein? Se vier lendária já de cara nesse vídeo vai ficar top demais Não vem? Boa, meu garoto! Lendária no vídeo, meu Deus do céu, hein? Que que tá acontecendo com esse vídeo, hein? Já começamos bem Começamos bem, galera Vamos lá, então Lendária aqui pra gente Vamos ver, vamos ver, vamos ver qual lendária que vai vir ali Spark, mano Beleza, beleza, beleza Veio lendária no baú que geralmente nunca vem E vamos ver aqui o outro baúzinho aqui Que é que vem, já pensou mais uma? Já pensou mais uma? Não, não veio mais uma carta lendária Vamos abrir outro baúzinho aqui também Pra ver se vem alguma coisa boa Beleza, já conseguimos aí uma primeira lendária do vídeo Ó, tamo com sorte, hein? Deixa eu resgatar essas recompensas aqui Tem um baúzinho ali pra coletar também Já pensou nesse baú que vem alguma coisa? Não, é difícil, hein? Difícil Ainda mais que já veio ali Então, beleza Então, vamos lá Vamos seguindo aqui pra nossas vitórias aí Já estamos com 10 vitórias Vamos tentar as 12 juntos, galera Então, vamos que vamos Puxando batalha por aqui Vamos ver quem a gente encontra ali É o Windu Clan Fire e tal Eu vou tá escolhendo aqui, galera Deixa eu ver o que que eu posso tá escolhendo Eu vou tá escolhendo o Relâmpago É... Vou escolher o Mago, né? Porque nesse modo aqui com... Opa, se eu escol... Né... Eu vou escolher... Cara, eu vou escolher o Bárbaro de Elite Porque se eu escolher aquela Horda Eu vou dar muita vantagem pra aquela flecha dele Agora sim eu escolho aqui alguma coisa mais aérea também Pra tá ajudando e me dando suporte Eu não costumo escolher o Bárbaro de Elite, tá, pessoal? É uma carta que eu não curto muito tá usando Mas como eu dei a flecha pra ele Se eu escolhesse aquela Horda ali, mano Ia ser um tiro no pé Então vamos lá, vamos pra partida Eu vou esperar ele tá jogando alguma coisa Esse modo aqui Eu aconselho a vocês sempre tá fazendo isso, tá? É muito importante que vocês Tentem, é... Não começar E sempre tá jogando em contra-ataque Eu vou tacar aqui do outro lado Pra fazer ele... É... Dividir o Elixir dele, na verdade Ele tem aí os Recrutas Reais Isso me preocupa um pouco, né? Porque o fato dele ter os Recrutas Reais Ele não tem nada muito tão bom assim Pra tá parando isso Beleza, eu vou colocar esse Cavaleiro Pra tancar ali meus Bárbaros de Elite Boa, tranquilo Vamos tá defendendo tudo isso ali Eu vou tomar aquele dano ali Dos Guardas Do... Do... Do Caçador Porque por aqui, mano Ó, beleza Olha só Olha o dano que eu dei ali na torre, hein? Vamos tá colocando esse Baby Dragon aqui Beleza Ele vai tá morrendo pra essa Horda Mas ele vai tá matando ela também Então tamo bem Gastamos 4 de Elixir Ele gastou ele mais de Elixir do que eu Por enquanto começamos bem Porque ele não tá usando os Recrutas Reais E um conselho que eu dou pra galera, mano É... Utilizem os Recrutas Reais Escolham sempre ele Porque tá uma carta muito Muito forte, tá? É uma carta que tá muito forte aí Então seria bacana Se vocês puderem Pudessem sempre tá escolhendo essa carta Agora eu acho que ele não tá utilizando Eu acho que ele tá dando um pouco de mole De não tá utilizando essa carta Mas quem sou eu pra reclamar, né? Já que ele não tá usando aí Uma carta que tá bem forte pra ele Quem sou eu pra reclamar? Agora eu vou tá colocando isso aqui Pra tá matando aquele Lenhador dele Boa Por favor, mata logo esse Gigante Real Pelo amor de Deus Acaba com esse Gigante Agora sim Agora ele vai colocar Mano, se ele não colocar Pra que ele escolheu a carta, né? Ah, agora ele colocou Beleza Colocou ali uma cara de raiva Ele mesmo não tá gostando Do que ele tá fazendo Me parece que é isso Vou tá colocando esse arvinho Do lado de cá Beleza Vou tá defendendo tudo isso aí, ó Deixa eu colocar um Relâmpago Boa Ótimo Relâmpago Vai me dar um valor muito bom Boa Vou colocar mais um Porquinhos ali Caso ele coloque a Horda O meu Baby Dragon Vai tá matando a Horda dele Olha do outro lado A gente batendo demais Exatamente o que eu falei Ele colocou a Horda ali Nossa, o Baby Dragon Levou aquela torre Do outro lado Vamos dividir o Barbaro de Elite Boa Beleza Vamos colocar isso aqui Agora é questão de defender, galera Defendeu ali É sucesso, hein Ele vai colocar o Gigante Então já vou colocar isso aqui Isso aqui também Beleza Vamos colocar isso aqui Vamos conseguir defender tudo isso aí Boa, beleza Dez segundinhos pra gente conseguir defender tudo Vamos colocar o Barbaro de Elite aqui Vitória pra casa GG, moleque Mais uma pra gente Agora só falta uma partidinha, meu garoto Uma partidinha Já começamos com a lendária E vamos que vamos, hein Beleza, galera Já estamos aqui com 11 vitórias Vamos tentar a décima segunda E vamos ver o que é que vai dar Nesse vídeo Será que a gente vai ganhar duas cartas lendárias? Seria top, hein Duas cartas lendárias aí Já ganhou uma primeira no Baú Mágico E vamos ver se a gente consegue aí A última vitória Eu tô nervoso Eu vou confessar pra vocês Que eu tô nervoso demais Eu vou tá escolhendo a Mini P.E.K.K.A É uma carta boa pra gente tá usando Eu vou tá escolhendo novamente o Barbaro de Elite Eu não tô escolhendo essa carta Porque a Mini P.E.K.A Ela vai parar bem o Ariete dele Agora, galera Eu vou tá escolhendo as três Mosqueteiras Porque eu acho que é uma boa Eu vou tá escolhendo também o Golem Eu não tô muito feliz com a minha Com a escolha que eu fiz Pras cartas que eu dei pra ele Mas Não é de se desistir Não quero desistir Então vamos lá Desistir pra quê, né A gente tá colhendo nas últimas vitórias Então vamos tentar, galera Vamos tentar Porque eu quero ganhar esse desafio aí com vocês Vamos ver se a gente consegue tá ganhando Vou colocar aqui um Fantasma Como eu falei É sempre bom vocês esperarem aí Pelo cara jogar Pra você fazer um contra-ataque Não sei o quê Só que se ele não joga Você vai fazer o quê, né Vamos tá atacando isso aqui Pra tá matando os eletroptadores dele Não Nossa, beleza Vamos tá colocando isso aqui Tá, beleza Eu dei o cara que não começa o jogo Vou colocar as três Mosqueteiras divididas Quero ver se ele tem algum feitiço Ó, ele me deu os recrutas reais Nossa, mano Vamos ver como é que ele vai parar Essas Mosqueteiras ali Porque eu não tenho muita coisa pra parar esse lava-round dele Eu estou preocupado, galera Confesso a vocês que eu tô muito preocupado aí nesse game Deixa eu dividir isso tudo aqui Parece que é uma boa opção Vou tá colocando isso aqui O espiritinho de gelo pra tá matando isso tudo E assim que esse lava-round dele Estourar A gente faz isso aqui Nossa, mano Agora me complicou Só que eu tô batendo lá do outro lado também Tá, a gente tá batendo um de cada lado Beleza Ele vai tá com mais vantagem de torre Só que se ele não tiver feitiço nenhum Eu tenho vantagem no game, hein Vamos ver Será que eu já coloco um Golemzão, mano? Beleza Vou colocar um Golem aqui De trás aqui Eu preciso pelo menos levar aquela torre dele lá Eu não sei ainda quais outras cartas que ele ainda tem Eu vou deixar essa minha torre ser levada Porque eu preciso fazer um bom combo ali do outro lado também Se ele não tiver feitiço nenhum, mano Isso vai ser muito bom pra gente Vamos tá colocando isso tudo aqui Ele tá vindo pra três coroas, hein Opa Vamos tá colocando as três Mosqueteiras aqui Isso vai ser uma boa opção pra gente O Espiritinho aqui também Beleza Vamos tá parando isso tudo aqui Olha do lado de lá aquele Golemzão, hein Vamos tá colocando o Bárbara de Elite aqui Me parece que ele não tem muita coisa pra tá parando tudo isso Beleza Vamos colocar aqui também esse fantasma Acho que a gente vai dar três coroas, moleque Três coroas na cabeça E fechando o desafio aqui com vocês Esse vídeo merece o like da galera aí Porque, mano, fechando o vídeo aí As duas vitórias que faltavam A gente fecha dando três coroas E vamos tá abrindo esse baú pra ver o que que vem, galera Será que vem lendária, moleque? Será que vem lendária? Ganhou ali, ó 800 recrutas reais, né? Muito bom pra gente Essa carta tá bem... Ó, vou falar um negócio pra vocês Essa carta aí Ela tá forte demais, mano Então vamos lá, então fechamos aí Deixa eu tirar aquele printzão bolado que vocês estão ligados Normal E vamos abrir aqui O nosso baú Pra ver se vem outra lendária Já pensou, mano? Vem duas lendárias? Vem duas lendárias? Meu Deus do céu, hein? Tô sentindo que vem Tô sentindo que vem Tô sentindo que vem Não veio Não veio Carta lendária aqui pra gente Mas tudo bem Ganhamos no início do vídeo Já abrilhantou o nosso vídeo também E eu fico muito feliz Valeu? Então é isso, rapaziada Eu vou ficando por aqui Espero vocês nos próximos vídeos aí Espero que vocês deixem o like também Compartilha com os amigos de vocês Pra tá fortalecendo o Clash Royale Esse jogo que eu tanto amo, hein, galera Então vamos que vamos Deixar o like aí Comentem quantas vitórias vocês conseguiram aí também Nesse desafio Se vocês conquistam... O que vocês acharam aí também Dessa nova carta Então eu vou ficando por aqui E tamo junto Aê!